5 coisas proibidas no YouTube que todo mundo faz. Então se você gostou desse assunto, já deixa o seu like aqui embaixo. E a primeira delas é justamente ensinar a baixar vídeos do YouTube. Vamos ver a regra certinha então? Deixa eu abrir aqui então rapidamente. E a regra é a seguinte, você não poderá baixar qualquer conteúdo a menos que você veja um escrito download ou um link similar exibido pelo YouTube. Em outras palavras, todo o conteúdo que está no YouTube não é para ser baixado a menos que o YouTube dê a opção de baixar. A segunda coisa proibida é você fazer vídeos especificamente para tirar a pessoa do YouTube e levar ela para outro site, para outro lugar. E a regra é a seguinte, Se o objetivo principal do conteúdo for direcionar as pessoas para fora do YouTube e levá-las para outro site, muito provavelmente constitui uma violação às políticas contra spam. Então se você está fazendo vídeo aí especificamente para tirar o cara do YouTube, fica ligado que provavelmente uma hora ou outra aí você vai ter problemas com o YouTube. Terceira coisa proibida, comentários em massa. Sabe um negócio que tem em todo vídeo do YouTube e agora tem um comentário? Que é... Eu até anotei aqui o comentário. Que tem em todo lugar que você abre o vídeo e tem. Toda vez que você ler um comentário, eu estarei lá. Então, Isso é proibido pelo YouTube. Olha só a regra. É inadequada a postagem de grandes quantidades de conteúdo sem segmentação em comentários. Então você pode sim ser penalizado por fazer essa prática. Então cuidado quando você sai comentando em todos os vídeos aí a mesma coisa. Por mais que não seja um spam de fato, pedindo para a pessoa se inscrever, para ver seu canal. Esse tipo de coisa também é considerado contra as regras do YouTube. E antes da gente ir para a quarta coisa proibida, que é o cúmulo do absurdo, porque que as pessoas fazem isso, né? Um desespero ridículo. Mas, é... Deixa eu me conter aqui um pouco. Antes da gente ir para a quarta dica, eu queria dizer que este vídeo foi uma colaboração com o Igor, que trabalha lá no fórum do YouTube. Ele também é um trusted flagger. Então, assim, este vídeo não seria possível sem ele, que tem aí um conhecimento muito aprofundado dessas políticas do YouTube e me ajudou, então, a produzir este conteúdo. Então, se você gostou, já se inscreve aqui embaixo e ative as notificações para não perder nenhuma dica que, com certeza, vai te ajudar a evitar problemas com o YouTube. A quarta coisa proibida é que você não pode, é expressamente proibido, você criar várias contas para dar like no seu vídeo, para comentar no seu vídeo, para dar mais visualizações. Isso é expressamente proibido. E, assim, além de exprovar que você é uma pessoa desesperada por visualização e por atenção, as regras dizem o seguinte. Qualquer ação que aumente de forma artificial o número de visualizações, likes, comentários ou outras métricas, seja por meio de uso de sistemas automáticos ou da apresentação de vídeos a espectadores que não desejam vê-lo, será contrária aos nossos termos. Então, é proibido. Você que está fazendo isso, não pode. Se você for pego fazendo isso, você vai ter que criar mais conta, porque, provavelmente, você pode perder essa. Se o negócio começa errado, o que garante que vai dar certo lá na frente se você começou errado? Não faz sentido isso. Foca no conteúdo, em fazer o bagulho direito, que lá na frente você vai colher o negócio direito, negócio certo. E não vai ter problema. Então, fica ligado nessas coisas. É muito básico, muito simples. E, assim, ninguém vai morrer porque não teve um bilhão de visualizações em um vídeo. Ou porque não cresceu do dia pra noite, beleza? E a última coisa que é proibida, e que é muito, mas muito errado, e até prejudica você, você acha até que está ajudando, mas prejudica, é usar metadados de forma incorreta. Usar as tags de forma incorreta. Então, lá no campo de tags, você começa a escrever o Whindersson Nunes, Cauimora, Kefra, num vídeo que não tem nada a ver com eles. Você nem fala deles em momento algum do vídeo. Então, além de você poder perder o seu vídeo só porque você tentou atrair mais gente, segundo, você não vai ser bem ranqueado nessas outras tags, afinal, não tem nada a ver com o seu conteúdo. Você está gastando espaço de tag com coisa que não interessa, que não vai te ajudar, e ainda assim, pode prejudicar o seu canal. Agora, eu quero saber de você. Você sabia de todas essas regras que eu falei aqui hoje? Ou você já fez alguma delas sem querer, sem nem saber? Me conta tudo aqui embaixo nos comentários. E tchau!